E você dá sorte, porque na difusora, na bola, pode não. Se você pedir jabá lá, o Mané Guedes colocou. Ah, é? Deixa. Você vê esse daí. Inclusive, na difusora, nós temos o maior rei do jabá de todos os tempos. Erasmo Cláudio. O empreendedor do padre. Eu também o que nasceu de padre. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Deixa eu pegar aqui. Boa noite. Bom dia. Obrigado. Bom, como dito, desejamos a todos uma ótima quinta-feira, vamos falar especificamente hoje na manhã sobre a questão da informagem, esse embrólio todo, desde o ano passado, esse vai e vem, as perspectivas para frente, o futuro, o que a gente tem escutado muito na Frente Nacional de Prefeitos, as discussões na M&M, enfim, são muitas dúvidas, muitas questões a ser elencadas e, como eu sempre digo, a nossa coletiva depois está aí abertas também a qualquer tipo de pergunta, a outro tema, não há problema algum. Então, gostaria que fosse explorado mais nesta manhã esse tema em específico. Então, começo agradecendo aqui o nosso secretário de Saúde, Luiz Eduardo Salomão, que tem sido muito parceiro, muito competente para tentar buscar soluções. Patrocínio hoje, só para que todos vocês saibam, ocupa uma das vagas aí no Cosemes, o Conselho Estadual, Luiz, tem uma representatividade no Conselho Estadual e também tem no Regional como presidente. Então, a nossa saúde tem sido excepcionalmente avaliada e, é claro, essas avaliações todas se devem aos profissionais que estão lá dentro. Por isso, a grande oportunidade para que a gente possa aqui estar corrigindo e auxiliando nessa questão do piso, tanto da enfermagem quanto dos nossos técnicos, enfim. Portanto, dizer que existe duas correntes, vamos dizer assim. Primeira, do próprio Executivo, do Legislativo, o Congresso Nacional, ao votar a lei, votou para que o Executivo colocasse em prática. E o Executivo, hoje, o nosso presidente da República, o Lula, ele colocou as dificuldades financeiras e é óbvio que qualquer Executivo, quando recebe um comando para executar, precisa ter fundamentos financeiros para colocar em prática. Nós estamos tendo aí, pela primeira vez, essa dificuldade em operacionalizar uma lei federal, aprovada no Congresso, depois foi para o Supremo, colocada exatamente nesse ponto. Era uma vontade muito grande do ex-presidente Bolsonaro, de que isso pudesse já estar em condições de ser aplicadas, mas também não providenciou o recurso para que a gente fizesse isso. E agora, eu estou aqui ao meu lado um legislador que é o presidente da Câmara, o Leandro, ele sabe perfeitamente da peça orçamentária que o município tem, representando aqui os outros 14 vereadores. E nós temos uma questão muito maior, que não é simplesmente dizer ao município o quanto pagar, mas é a manutenção deste valor de forma perene. Pois bem, nós temos hoje uma perspectiva de que os recursos só virão até dezembro. A partir de janeiro já tem um outro cenário. Em cima disso, é importante fazer todas essas colocações, porque é muito necessário que depois todos os nossos profissionais entendam o cenário que nós estamos vivenciando com relação a essa definição de valores a pagar. Primeiro, o Congresso Nacional votou uma lei definindo a palavra peso. O Supremo Tribunal Federal modulou na sua decisão, ainda não final, ou seja, ainda em processo de definição, de que esses valores devem ser repassados, não como peso, mas como uma gratificação ou como um complemento, até que o próprio governo federal defina as fontes de custeio. Pois bem, como existe aí uma dificuldade tremenda, e o governo federal alocou um valor do recurso que mal dá para chegar a dezembro, hoje nós recebemos até o mês de agosto, mas não temos a previsão dos demais meses. mas o Congresso Nacional sinalizou a liberação de mais recursos, e o Executivo, o Presidente Lula, está afirmando que garantirá até dezembro. Pois bem, por que todas essas explicações, a prefeita simplesmente faz o pagamento? Bom, então eu vou falar aqui para todos que nos assistem, e em especial para os nossos servidores. Primeiro, nós não estamos fazendo reajuste de salário, nós não estamos aqui fazendo nenhum reajuste salarial, nós estaremos fazendo aqui, daqui a pouco o Secretário de Saúde vai dizer também, nós estamos fazendo um complemento, através dessa bonificação, diretamente para os nossos técnicos, por quê? Primeiro, é preciso alencar para vocês que o piso dos enfermeiros no município de patrocínio, o salário dos enfermeiros já é superior ao piso nacional. Por incrível que pareça, e talvez até por esta razão, nós temos um quadro na enfermagem em patrocínio, de altíssimo nível, o piso que o município paga para os enfermeiros, mais de 6 mil reais, é muito superior ao piso nacional. Ou seja, a única defasagem que nós temos é com referência aos técnicos, porque o teto da enfermagem, o piso da enfermagem passou a ser de 3.325, e o nosso, em média, é 2.750. Pois bem, a gente quer demonstrar para vocês, com total transparência, como é que vai ser feito isso, para que fique claro. Dos valores que foram enviados através de fundo a fundo dos recursos, nosso município recebeu, na data de ontem, 2.210.000. 2.210.000. Deste valor, 1.763.000 vai para a Santa Casa, para o piso do enfermeiro, como o município paga. O enfermeiro do município ganha mais do que o enfermeiro da Santa Casa, e não poderá ganhar menos. Então, o piso nacional dos enfermeiros, a Santa Casa vai ter que atingir, assim como vai atingir também o piso dos técnicos. Casa, 1.763.000. vai ficar para o município 439.000, que serão, então, distribuídos para os 143, 168 servidores, que são os técnicos em enfermagem. Esse pagamento aos 168 enfermeiros, proporcional a maio, junho, julho e agosto, nós estaremos enviando até amanhã uma lei à Câmara Municipal para ser votada em regime de urgência na segunda, na terça-feira, para que na quarta-feira nós já possamos processar a folha desse regime complementar. nesta lei, presidente Leandro, vai estar a transferência para a Santa Casa, para o Hospital do Câncer também, que deverá receber 7.157, e o do município. A regra de divisão, como é, como é, um recurso, como foi feito no Fundeb, como foi feito nos repasses anteriores, vai ser um repasse uniforme, uniforme, em torno de 600 e poucos reais, quanto que vai dar isso? 640 reais para cada um dos nossos servidores por mês. Então, nós temos aí quatro meses, algo em torno de 2.400 reais, né, para ser depositado para cada técnico enfermagem, ou seja, mais um salário de gratificação, esse do município. Então, em linhas gerais, é isso. Agora, o que é importante dizer, e que todos vocês da imprensa atentem, e, inclusive, está na decisão do Supremo Tribunal Federal. Só é compromisso do município de fazer os repasses enquanto perdurar, enquanto perdurar, a transição. Se o mês que vem a União não transferir o recurso, o município não está mais obrigado a repassar. Então, isso não é o município. Não vai constituir e vai estar na lei. Não é obrigação. Portanto, é importante a gente vir a público, cada prefeito vai vir a público e dizer. O que é que nós estamos aprovando esta lei? Para que não haja nenhuma sombra de dúvida de que o município está fazendo exatamente o que uma lei federal, que, na verdade, é muito superior a todas, já está definido. Os repasses serão feitos na medida em que a União fizer os repasses para os municípios. Recebendo o dinheiro, o município imediatamente, a partir da semana que vem, já poderá fazer as novas transferências. Correto, secretário? Então, com a palavra o secretário de Saúde para elucidar mais alguma dúvida. Primeiramente, bom dia, prefeito, bom dia, nosso presidente da Câmara, Leandro Caxiota. Realmente, é uma matéria que a gente vem debruçando desde maio. É um anseio da nossa parcela de profissionais da saúde que realmente o prefeito a primeiro momento já me pediu, me solicitou que acompanhasse de perto. Isso a gente vem fazendo ao longo dos meses, até em discussão regional, discussão estadual e até mesmo em Brasília. A partir de maio, nós vimos a possibilidade então de gratificar, de recompensar e realmente por merecimento, por mérito, porque todos nós sabemos a importância do enfermeiro e do técnico de enfermagem para o sistema de saúde, sendo esse no privado, sendo esse no público também. De lá para cá, a gente veio alencando essa pauta, discutindo realmente com toda a comunidade envolvida no assunto, o qual eu também tenho que agradecer ao presidente da Câmara, a deputada Estadual Maria Clara Marques, tivemos reuniões aqui dentro do Legislativo com representantes da classe e também do gabinete da deputada Maria Clara. Essa discussão veio se alencando e a possibilidade então receber essa complementação, essa recomposição salarial para os nossos técnicos, ela veio então agora a se confirmar com o depósito no dia de ontem. É importante a gente reafirmar o compromisso que temos com a categoria, mas o principal, o recurso chegou ontem, ontem mesmo nós estivemos aqui com o prefeito, debatemos a forma legal que iríamos repassar para os nossos profissionais, sobretudo a importância desse valor repassado da União chegar, só que tem alguns entraves legais e por isso que nós estamos agora enviando, o prefeito está enviando à Câmara Municipal essa lei para ser votada na próxima terça que vai nos permitir a fazer aquilo que já está decretado pelo Supremo Tribunal de Justiça. O Estado, a União, ela não pode onerar os seus entes da federação, ou seja, ela não pode criar-se um piso nacional a não ser que ela vai custear. Isso aconteceu de maio até agosto, o recurso já está na conta, como o prefeito bem disse, na casa de 2 milhões 210, a serem repartidos diante das instituições de saúde. Ou seja, aqui ainda nós temos instituições que não foram contempladas. Nós já abrimos uma ocorrência ontem, porque nós temos enfermeiros também na PAI, temos enfermeiros no asilo São Vicente de Paula, eu abri uma ocorrência ontem junto ao Ministério para poder fazer o repasse dessas instituições. As três instituições beneficiadas nesse momento é a Prefeitura Municipal de Saúde com um total, como o prefeito bem disse, de 168 profissionais na área técnica, porque o piso da enfermagem nós já pagamos R$ 2.100 superior, a Santa Casa de Patrocínio que contempla também aproximadamente 266 profissionais na instituição e o Hospital do Câncer também com enfermeiro e com o técnico que contempla lá três profissionais do setor. Nós precisamos ficar vigilantes em relação ao pagamento também para essas outras instituições que aqui prestam serviço SUS, no mínimo de 60 atendimentos SUS por mês, elas também têm direito. Então, essa parte, prefeito, já foi feita, nós estamos pleiteando realmente esse recurso para quem é de direito porque a instituição APAI nós não podemos esquecer pelo belíssimo trabalho que faz e também o asilo nós não podemos deixar de fora porque sabemos, temos conhecimento que o quines da instituição contempla aí os enfermeiros lá naquela instituição. Só para finalizar, eu precisava deixar bem transparente a questão dos recursos. Uma vez que o município recebeu o recurso no fundo municipal para não ocorrer num erro do passado, não deixando claro como é que nós estamos fazendo as ações em saúde. Uma vez o município recebendo, nós temos obrigação legal de 30 até 30 dias de repassar esse recurso aos nossos servidores e às outras duas instituições. Tem uma questão aqui, Luiz, levanta para a gente se você não tiver aí em mãos, qual que é o valor que hoje a Santa Casa faz o piso médio lá do enfermeiro? O enfermeiro? Dois enfermeiros e o município seis mil e trezentos? Então, é essa a diferença e qual é o piso nacional do enfermeiro? Então, o enfermeiro na Santa Casa agora vai passar a receber quatro mil e duzentos, receber dois e quinhentos, o município por razões no passado, isso não foi fixado pela gente, mas a gente já vem acompanhando e contratando muito mais, os nossos enfermeiros aqui ganham mais de seis mil reais. presidente Leandro, sobre a questão da lei e principalmente sobre isso, para você tranquilizar também a todos. Bom dia, prefeito, bom dia, secretário de saúde, Luiz, a imprensa, bom dia a todos que nos acompanham, em especial a categoria da enfermagem, que é o mais interessado nessa pauta da nossa reunião aqui, da transmissão para vocês, de fato, que está acontecendo no município. O prefeito deixou bem claro que depende do repasse da União para fazer a distribuição para os profissionais. Essa distribuição será feita do mês de maio, junho, julho e agosto, vai ficar preso ao repasse da União para dar continuidade nesses pagamentos, a definição não é que o piso será esse valor definitivo, depende da União, o prefeito foi muito feliz nas suas colocações, a Câmara Municipal está à disposição, chegando à lei para nós, nós já vamos colocar na terça-feira em regime de urgência, acredito eu que todos os vereadores é a favor, tendo em vista que são trabalhadores e merecem esse repasso, e na quarta-feira, como o prefeito colocou, já será feita a transferência para todos vocês, tanto o pessoal que será feito o repasso para Santa Casa, para o Hospital do Câncer, e na conta de todos os servidores do município. Então, é isso que a gente tem para falar e colocar sempre à disposição. Agradeço ao Leandro, vamos precisar realmente da lei, na verdade, aprovando na terça, na quarta, quinta-feira, ela já estará em vigência, dos nossos servidores, na semana seguinte, vai estar na folha de pagamento, nós vamos rodar a folha de pagamento, e tão logo a lei saia, também, o Luiz, já providencia os convênios para transferir, ou seja, no máximo, na semana que vem, já vai estar transferido. Eu faço questão de explicar isso, porque que esse volume maior vai para Santa Casa. É importante, vocês imaginem se a Santa Casa fosse obrigada a cumprir o piso nacional da enfermagem, ou a LAM, sem esse recurso. imagina o cumprimento do piso, nós não estamos falando aqui de reajuste, só cumprir piso entre servidores técnicos e enfermeiros, isso iria representar lá algo em torno de quase R$ 500 mil por mês de complemento. Então, enquanto o governo federal fizer isso, nós estaremos transferendo. E uma finalização importante, é uma matéria mais técnica, mas como o município tem IPLEN, Instituto de Previdência Municipal, na nossa lei há a previsibilidade legal da gente prever as isenções de contribuição do servidor sobre essa matéria para não ter mais redução ainda sobre o valor. Então, ressaltando, isso não é implementação do piso nacional, isso é um complemento que o governo federal por hora está fazendo a distribuição e que nós vamos redistribuir fazendo chegar a cada um dos nossos servidores. Por hora, é isso. Vamos aí às perguntas. Bom dia, prefeito, secretário de saúde Luiz, também presidente da Câmara, Leandro, colegas de imprensa, Felipe Rodrigues, Rádio Difusora 95,3. Prefeito, para que a população possa entender, esse valor será pago de forma única, pelo menos até o momento, até que seja enviado mais recursos por parte do governo federal e também após aprovação desse projeto em regime de urgência na próxima reunião ordinária, a Santa Casa automaticamente já vai estar recebendo esse valor também ou será pago em determinado período? Imediatamente, Felipe, essa pergunta é importantíssima. Todos os valores do governo federal, apesar do secretário ter sido muito feliz, o Luiz colocou que o fundo a fundo, a legislação prevê que em até 30 dias, mas nós não vamos gastar nem dois dias, vamos dizer assim, que conosco é justo em time, em cima do horário mesmo. A Câmara aprovando, nós promulgando, publicando, Luiz transfere de imediato para a Santa Casa e para Hospital do Câncer. A nossa expectativa é que, a partir de hoje, o secretário já vai sentar com o superintendente da Santa Casa e com o provedor, com o Zé, e já passar os valores e eles já vão saber e nós já vamos orientar também como é que é, porque eles também vão seguir as mesmas diretrizes da lei que vai ser aprovada na Câmara Municipal. Prefeito. Bom dia, Zé. Bom dia, bom dia. Bom dia, Leandro, presidente da Câmara, Luiz Eduardo, nosso secretário Municipal de Saúde. Prefeito, eu, de minha parte, eu acho que está muito bem explicado. É lógico que, na próxima terça-feira, a situação vai conviver aí com, né, você já está preparado para isso? Eu acho que a condição é por aí mesmo. É oposição e situação se degladiando. Se você me permite eu sair fora do assunto, pode ficar tranquilo que hoje não tem bomba, né? Zé Loi Neto aqui do site Mais Um Online, duas informações, prefeito. Diz que a CEMIG vai construir duas usinas fotovoltaicas aqui em patrocínio, no município. Não sei se você está sabendo. E também diz que está em vias de ser instalado no município também uma outra empresa, uma outra indústria no estilo da PIF-PAF, de carne, frango, enfim, o que você tem para falar a respeito desses dois assuntos? Todos os três assuntos me foram pedidos de confidencialidade. Mas, como eu sou o fitiqueiro igual a CEMIGA, Zé, eu vou usar como é que é o gitonga lá? Eu vou pegar o tisonga aqui. As usinas, sim, tivemos com vários empresários. Se vocês saberem também, o município aprovou na terça-feira, quero aqui de público agradecer, agora foi o último passo para que a gente fizesse a nossa licitação da PPP, da usina fotovoltaica. A nossa grande expectativa, não para um ano, dois anos, mas para os próximos vinte e tantos anos, é reduzir drasticamente os valores que nós hoje pagamos, que são para casa de mais de 500 mil reais que o município paga, e hoje, para vocês terem uma ideia, de conta de energia elétrica. Então, a nossa grande expectativa é redução desses valores de forma significativa, de que aqueles que tiverem realmente interesse, que venham fazer a proposta e venham participar disso. Nós temos dois grandes empreendedores que estão procurando e isso é natural, vão competir e o município fica feliz com essa iniciativa. Nós vamos receber em breve a carta de intenções, sim, desta nova empresa, por hora nós não vamos falar, mas podem ter certeza, nossa meta daqui para frente, e eu tenho sempre dito isso, e você, Zé Eloy, teve muitos anos comigo, sabe uma coisa que eu sempre disse, não tem como eu oferecer oportunidade para as empresas virem se eu não tivesse dado construção de viabilidade dentro do município, construção dentro do município de escola, construção na área da saúde, nós tínhamos gargalo nisso tudo, e tudo isso agora está sendo terminado, o nosso projeto ao longo dos 40 anos é exatamente esse, organizar toda a estrutura do município para a gente partir para o segundo momento, que é esse, convidar o empresário para ele conhecer, se não a melhor cidade da região, a melhor cidade de Minas para se morar. prefeito, perguntas do cotidiano. Vou te dar uma bolinha de cristal, viu? Pergunta do cotidiano. A primeira pergunta é se nesse embrólio, usando a taja dos helóis, se vai incluir a insalubridade no pagamento dos enfermeiros. E a outra pergunta, são mais sintóps, o senhor gosta de falar, o senhor vai responder, para nós. A CEMIG, todos os dias, a queda de energia está acontecendo, todos os dias, o senhor, como gestor público, o senhor tem que tomar providência em nome da população. A respeito dos bueiros, o senhor asfaltou a cidade inteira, até a subida do Cristo, só que no Cristo não tem bueiro. Os bueiros da cidade estão provocando acidente, por estar desnivelado da pista. Queria uma posição do senhor. Sobre o ML, geralmente, os corpos que vão para o ML, já morreram, acabou. Mas as pessoas que estão lá agindo, trabalhando o corpo, estão morrendo como no período de chuva. Se o senhor tem alguma medida para fazer uma reforma no ML. É pergunta cotidiano, vai anotando. As câmeras com o olho vivo, como que está a situação e se a taxa do da ETA que foi cancelada do esgoto, se elas serão revestidas novamente para o povo que pagou, para a população. E a última, dos candidatos, o senhor, só o senhor nomeia, só o senhor sabe. Podemos anunciar que o Camilinho é candidato? É, essa... Bom, vou começar de trás para frente aqui. Camilo Júnior, meu afiliado, meu sobrinho, irmão do Camilo, pai, também gosta muito de política, já teve outras pretensões na cidade onde mora, participou de vários setores, disputou, inclusive, cargos não eletivos, mas presidente de sindicato, presidente de federação. Não manifestou até agora nenhuma vontade, inclusive, o título de eleitor dele é daqui, né? Mas, não tem, assim, uma definição, nada, nunca chegamos a esse nível de conversa. Acho que, dentro do nosso grupo, nós temos bons nomes, né? E isso ainda está sendo construído. Então, como diz o meu pai, é um nem que sim, nem que não, mas é muito mais para não do que um que sim. O que é importante colocar é o seguinte, toda vez que a gente fala de sucessão, eu faço questão de afirmar e vou aqui deixar claro. A pessoa que eu realmente escolhi, que eu entender que pode ser o prefeito de patrocínio, pode não ser um prefeito já experimentado, pode não ser um empresário tarimbado, pode não ser uma pessoa com tanta expertise, mas, com certeza, vai ter total confiança minha e vai ter o meu aval para estar do lado dele. Então, é importante que a população saiba que não vai perder o Deiró. Só existe uma maneira de perder o prefeito Deiró, é não votando no meu candidato. Aí, não vai ter o Deiró. Mas, se quiser que o Deiró continue, que o modelo de gestão meu continue, é só me acompanhar que vocês vão ver que nós vamos virar, não é a página não, nós vamos encerrar esse livro de 180 anos de não progresso nessa cidade. Nós vamos transformar isso aqui, eu garanto, não vou mais jogar que é um Berlândia não, porque fica meio vergonhoso, mas um Patos nós vamos passar. Então, fique tranquilo que nós temos a medida certa, estamos trabalhando. E o que é importante dizer, são projetos que não podem parar. O pessoal fala assim muito, ah, terminou a avenida do Catiguá, está tudo pronto. Não, muito pelo contrário. O morador dos bairros que moram no Enéas ali depois da ponte, também querem a canalização. Nós hoje temos esgoto que precisa ainda ser 100% tratado e reaproveitado. Tem a continuação da Padmatias lá, né? Continuação da Padmatias, mas essa vai começar esse ano, Zé, não vou deixar para o próximo, não. Obrigado. Então, assim, mas tem obras que vocês vão ficar com a orelha em pé de conhecer. Eu vou anunciar uma aqui que com certeza não vai ser eu, mas eu vou fazer com a pessoa que eu tenho aqui. Eu vou ligar a avenida que sai em frente ao hospital do câncer, vai sair lá na MG452, passando lá ao lado daquela cerâmica. O projeto está feito, o desenho está concretizado e vai virar um vetor de crescimento para que as pessoas que vieram ao HC, porque eu acho que o tanto que eu já falei para vocês que a cidade vai mudar com isso, é possível que vocês acreditem em mim, né? A hora que vocês verem a trincheira na Faria Pereira seguindo para o bairro Nações e os caminhões passando de baixo também, vocês vão ver. O projeto está aí sendo preparado para ser licitado e vai ser posto na mão da deputada que vai construir para a gente a trincheira da Faria Pereira. Não será Aldeiro que vai estar na cadeira, mas se eu não fizer nada errado, a caneta vai continuar sendo a minha. Bom, vamos lá. Coisas importantes. Primeiro, dizer para vocês o seguinte, essa distribuição, é isso que me importa deixar claro, essa distribuição não está levando 100% em conta ou salário, ou auxílio, ou tempo de serviço. O governo federal não é salário que nós estamos entregando, por isso eu faço questão de dizer, vocês precisam entender, essa bonificação, ela é proporcional para todo mundo. Então, veio 109 mil, é 109 dividido por 164, 168, pronto. A regra é essa, não tem como assim, ah, um ganha 2 de 400, todo mundo vai ganhar participando da bonificação o mesmo valor. Então, aquele que tem adicional de insalubridade, tem mais tempo de serviço, provavelmente vai ganhar um pouco mais. Mas isso não é a regra, a regra é isonômica. Pegar os 109 mil, dividimos pelo número de técnicos que nós temos. Tá bom? Então, sem mig. Já falei aqui que infelizmente é o seguinte, né, tem, eu nem sei se ele vai dar conta, mas eu até torceria muito. É um descalabro. Nós estamos aqui com a indústria psicopal, precisa colocar lá os altos turnos para funcionar, não temos a energia, o compromisso era 30 dos 6 de ligar a rede de alta, nós não temos, a deputada tem um compromisso deles para novembro, os caras já compraram as máquinas, as máquinas para vocês terem uma ideia, estão aqui, na fazenda dos Belome, parada, parado, é o fim da picada, essa história da SEMIG em Patrocínio. Por que você acha, Portinho, que nós estamos indo para uma PPP de flota voltaica? Nós queremos liberar essa carga toda que o município usa e dizer para a SEMIG, olha, você não vai levar de Patrocínio, você vai redistribuir para aqueles que precisam aqui. É uma maneira também de fazer com que as pessoas tenham mais oferta. Olha, cada gestor sério está dando seus pulos, porque todo mundo cansou de esperar uma solução. Os bueiros eu vou anotar aqui, vou falar porque o Mamá é muito solícito, tenho certeza que o nosso secretário vai estar acompanhando. O ML? O ML, nós já fizemos a reforma lá. Mas, que dia que fez a reforma? Tá, mas vamos mandar o certificado, mas vou ter que esperar, nem que você para jogar água lá, mandar o bombeiro lá jogar água. os outros dois toques que você reposta é a taxa do BAEPA. Tá bom, a taxa do BAEPA é o seguinte, na verdade, não, nós estamos esperando os valores que nós arrecadamos com o valor que a Câmara assumiu o compromisso de repassar, que eu espero que deviu. Não, não é R$ 2,4 mil, presidente, é o valor do Valtim devidamente corrigido pelo orçamento, então, não, não, o BAEPA precisa de R$ 3 milhões, tá aqui a imprensa, tá a imprensa toda aqui para nós buscar, nós vamos juntar com esse valor do repasse anual da Câmara, nós já temos lá os equipamentos já todos licitados, só estamos esperando o recurso entrar para autorizar fazer a compra agora, e inclusive vamos procurar até antecipar em novembro essa transferência, mandar a lei para a gente fazer isso. Com referência ao estacionamento rotativo que você não perguntou, mas nós estamos bolando aí, através da Secretaria da Sestran, uma alternativa para que a gente tenha uma ligação entre o estacionamento rotativo e a manutenção dos agentes para o olho vivo. Depois a gente vai anunciar, estamos desenhando juridicamente o projeto aí. Muito bem. Muito bem, Rafael Tires, da Rádio Módulo. Bom dia, prefeito, secretário de saúde, presidente, demais colegas aqui. Eu tenho dois outros assuntos, mas depois eu volto para perguntá-los. Vamos tratar sobre a questão da enfermagem. O senhor disse que é uma bonificação, não consta como salário. O senhor acredita, existe uma sinalização por parte do governo federal para realmente efetivar esse piso para os profissionais da área da saúde? olha, eu tenho toda confiança e acredito demais no presidente Lula para fazer isso. Ele sabe que a base dele precisa fazer isso, se bem que foi uma lei aprovada no governo anterior, no governo do presidente Bolsonaro, mas o presidente Lula foi solista no sentido de arrumar os recursos para colocar. o que o Ministério da Saúde e o próprio presidente agora tem que entender é a amplitude desse piso, porque, mais uma vez, é muito fácil fazer cortesia com o chapéu dos outros. Então, o Congresso fez muito bonito, aprovou o piso, é mais do que merecido, nós não estamos dizendo aqui e nunca falaríamos que não é merecidamente o piso da enfermagem. Eu acho que os nossos enfermeiros, tanto é exemplo que o município de patrocínio, acredito, deve ter um dos maiores pisos para a enfermagem do Brasil está aqui na nossa cidade. Patrocínio, se não for o número 1, não é o número 3 em matéria de pagamento do piso dos enfermeiros. Os técnicos precisavam e merecem essa valorização com certeza e ela está muito próxima, até para nós do município de patrocínio, a diferença não chega a R$ 600,00, para vocês terem uma ideia, da gente atingir o piso nacional. É lógico que aí existe uma demanda muito divergente para o Brasil inteiro. E aí, Rafael, quando a gente fala isso, você vê outras entidades, outros municípios em que os pisos são completamente diferentes. então, é preciso que haja sim no orçamento, no Ministério da Saúde, dotações próprias e orçamento próprio para fazer cumprir o piso. O que não pode saber e esperar que aconteça, é que uma simples lei feita se torne realidade no bolso dos nossos trabalhadores. Aí é muito complicado. Bom dia, prefeito. Alain, do jornal do Patrocínio. Esse recurso, essa bonificação de 2 milhões, essa divisão da Santa Casa, Hospital do Câncer e Município, esse repasso às entidades privadas, é uma opção do governo municipal, de modo auxiliar no impacto financeiro, ou a lei já prevê isso, atender toda a classe de enfermeiros? Não, entidade privada nós não podemos atender nenhuma, Alain. A lei, quando a gente fala Hospital Santa Casa, quando a gente fala Hospital do Câncer e qualquer outra, inclusive alguma das que o Luiz citou aqui que ainda não veio, no caso aí a APAI e o próprio asilo, essas entidades são prestadoras de serviços do SUS, elas também são conveniadas no sistema único de saúde. Então, toda a entidade, seja ela sem fins lucrativos, seja ela com associação, mas que preste o serviço do SUS, tem que receber esse recurso do governo federal. Essa lei é clara. Agora, nós temos entidades particulares, aí sim você pode tocar, por exemplo, o MedCenter. O MedCenter é um hospital particular, então esse, a própria lei agora está sendo modulada essa decisão no Supremo para dizer que isso vai ser um acordo de categoria, ou seja, a categoria que defende os técnicos em enfermagem e que defendem os enfermeiros vai ter que sentar para negociar diretamente com a categoria hospitalar privada. Perfeito, outra pergunta, é que eu vi que matematicamente o patrocínio com 168 enfermeiros técnicos tem aí uma destinação de 439 mil. Já a Santa Casa é 266, dá uma diferença só de 98 funcionários. Eu queria que o senhor explicasse por que uma é quatro vezes o valor da outra. Não, aí é o seguinte, é bem claro, é porque para a Santa Casa o piso da enfermagem ela também não atinge. Então, não é só técnico. Veja bem, está me entendendo? É porque eu também fiz essa pergunta, viu, Alan? Ontem eu falei, olha, Luiz, mas como que pode? Aí o Luiz me mostrou porque o município paga 6.200 para os seus enfermeiros e lá não paga nem o piso do enfermeiro, lá paga abaixo do piso. então o dinheiro que está indo para a Santa Casa é para chegar o piso do enfermeiro também a 4.400 que é o novo piso da enfermagem. E além de atingir o piso do enfermeiro na Santa Casa a Santa Casa tem que correr atrás para atingir o piso do técnico também que é 3.300. Uma última. Parque Municipal o senhor declamou aí que seria revitalizado esse ano com 4 milhões. Esses 4 milhões foi para o asfalto ou virá outros 4 milhões para o parque da Matinha. Muito pelo contrário o parque já está no processo de licitação 6 de setembro está na praça nós já temos o recurso como eu tinha dito nós temos aí empenho da Maria Clara nós temos empenho de empresários que fizeram acordos com o Ministério Público o município deve aportar algo e não vai ficar só ainda em 4 não vai ficar em 5.200 me parece mas o município está aportando 3 milhões e tanto nós temos além da licitação nós temos a licitação separada da parte de iluminação toda do parque 1 milhão e 700 se não me engano e temos 3 milhões e 300 do parque da Matinha todos vocês estarão convidados se não me engano é 6 ou é 7 de setembro não 7 de setembro é feriado acho que é 6 acho que é 6 acho que é 6 de setembro mas está aí está publicado já vamos torcer para que apareça a empresa que tenha concorrência com expertise e ficou lindo o projeto tão logo seja dada a ordem de serviço vai ter um grande painel lá como se fosse um outdoor mostrando como é que vai ficar o parque você que é um ambientalista nato viu Alan está convidado a nos ajudar a fiscalizar lá só não me chamou para abraçar o parque pelo amor para quem está abraçando o prefeito já abraçou não essa aí eu não precisava ouvir não prefeito alguns questionamentos aqui também a gente já começa ainda falando sobre saúde porque recentemente o hospital med center encerrou suas atividades seus atendimentos qual foi o impacto para o pronto-socorro vou passar aqui para o Luiz então perfeito de saúde vocês precisam espetar ele não não espeta nós temos conhecimento de causa aqui para esclarecer a comunidade ótima pergunta Felipe eu acredito que diante desses quase dois meses que o hospital med center encerrou a sua porta para pronto-atendimento tem que deixar muito claro porque não é o funcionamento do hospital em si mas sim o pronto-atendimento nós tivemos sim um impacto de aproximadamente 20% da demanda que procurava o hospital med center significa que é 200 atendimentos mensal porque o med center atendia na sua porta mil pacientes por mês nós absorvemos 20% os outros 80% a Santa Casa absorveu com mais estrutura médica com mais mão de obra e parceria também com os convênios que prestavam serviço lá no hospital então é 200 pacientes por mês diluído em 30 dias nós temos menos de 8 a 10 pacientes diários lá no pronto-socorro então não impactou não temos essa dificuldade apesar que nós preparamos montamos toda a estrutura de mão de obra de mais profissionais para suportar mas não temos realmente o relato da equipe nem da população que sufocou o nosso serviço de atendimento no pronto-socorro prefeito depois da realização do concurso público a polícia civil a delegacia regional perdeu alguns servidores principalmente na área da documentação de veículos e também das vistorias faltando vistoriadores há uma previsão para que seja remanejado alguns servidores para que continue exercendo esse trabalho e ajudando nos serviços que são realizados na delegacia regional todos os servidores que nós tínhamos sete lotados na polícia civil foram relocados ou substituídos por concursados a demanda de emplacamento de carro aqui é uma demanda permanente mas aí infelizmente a demanda inclusive nós cobramos da deputada Maria Clara o estado está inerte não manda prometeu mandar mais agentes prometeu mandar mais pessoas para as delegacias tanto rural quanto da mulher e infelizmente o governador Zema não atende o município tem feito o papel dele de forma clara solicitar mais agentes solicitar inclusive mais investigadores mas nesse quesito nós não estamos sendo atendidos para encerrar gostaria que o senhor fizesse um resumo sobre quatro pontos quatro projetos o deles que é o aterro sanitário como está o projeto do aterro sanitário também do calçadão da praça santa luzia avaliação do senhor quanto as obras da avenida do catiguar e por fim sobre um anúncio que o senhor havia feito recentemente sobre intervenção as melhorias na avenida marciano pires esses quatro pontos aí se o senhor puder está atualizando isso aí deve-se falar um dia viu filipo perfeito vamos lá 100% com cronograma em dia está 100% acho que a felicidade do povo está toda estampada a Tigre deu uma declaração não deu um atestado para a prefeitura da qualidade da obra até para validar a segurança a maior obra da Tigre no Brasil ela tem maior obra fora do Brasil ela tem uma obra maior salvo engano meu nos Estados Unidos e uma na Guatemala mas no Brasil a maior obra da Tigre é aqui em patrocínio nós estamos 100% dentro do cronograma toda a previsão agora é da duas quadras abaixo ali da Faria Pereira fazer Coronel João Cândido ali é um vertedouro de água para quem conhece um pouquinho de topografia sabe que ali tem uma baixada e começa a subir a avenida então ali está sendo construída a maior caixa de vertedouro da água quando chegar em dezembro o que vocês podem esperar é que a água que transpassar pela Faria Pereira naquelas duas primeiras quadras entre o Catiguá e a pra a quadra seguinte ali em frente o Cassimil de Abril ela vai ser todinha captada ou seja da Coronel João Cândido para baixo nós não vamos ter mais lâmina d'água né e vai ser a extinta avenida náutica né pode andar até de velocípe lá junto com o portilho depois nós no ano que vem vamos continuar dali até lá no bosque da matinha que é onde a avenida vai terminar olha para vocês verem o tamanho de obra que vai ser feito nesse município cada trecho a partir da avenida Faria Pereira ele vai ter uma dimensão ele vai começar com três canos da Jacinto Barbosa para cima vai subir com dois canos de duas adutoras então lá está tranquilo é isso podem esperar como eu já disse várias vezes só para todo mundo bater palma e agradecer graças a Deus não é graças ao Deiró mas é graças a iniciativa do nosso município dos seus trabalhadores porque nós devemos a eles a competência de fazer uma obra daquela envergadura ter um líder é importante mas se não tiver liberado também não resolve nada Marciano Pires começou ontem por sinal demos a ordem de serviço ela começa da Jacinto Barbosa até ao Ipiranga ela vai ser o canteiro inteirinho encurtado né e reasfaltada inteira e o que nós estamos fazendo para que nunca mais nós tenhamos problema naquela avenida é drenando a água porque o que os gestores anteriores não faziam é o seguinte não é só para o asfalto nós precisamos fazer uma malha de pegar a água fluvial para que não depois quando vier a chuva a água arrebente o asfalto então nós estamos fazendo as captações da água fluvial todas para poder terminar a avenida Marciano Pires mas até novembro a Marciano Pires vai estar todinha asfaltada e encurtada como a general Astor foi feito é essas duas que você me perguntou isso calçadão também e o aterro sanitário calçadão nós licitamos mas nós suspendemos porque a empresa as duas empresas que fez a visita técnica informou que não tinha condições de terminar a obra até dezembro ou seja nós temos aí final de agosto vamos colocar setembro outubro e meados de novembro então não dava para se fazer a obra como nós não queríamos passar o final de ano o Natal de Luz com a praça toda fechada toda em canteiro de obra nós optamos por retomar em fevereiro março do ano que vem e fazer a obra até julho a terro sanitário uma novela uma novela aí entrou meio ambiente tem que puar a praça aqui para poder ajudar prefeito mais duas questões a primeira em relação a rodoviária uma pessoa me questionou existe a possibilidade de terceirizar a administração da rodoviária e outra uma reivindicação dos moradores do bairro Carajás aquela rua lateral fica ali lateralmente a MG a rodovia época de chuva ela alaga bastante e causa alguns transtornos possibilidade de revitalização daquele espaço ali a MG só tem uma saída fazer a trincheira nós estamos na semana que vem vocês vão ver vai ser publicado o edital para contratar a empresa para fazer o projeto para fazer a alça a trincheira vai ser a única trincheira feita em patrocínio nós vamos ter uma trincheira o que é isso? é um viaduto quem estiver pela Faria Pereira vai emendar o bairro Nações vai ser uma continuação da Faria Pereira e o tráfego todo vai passar por baixo da MG 230 não precisa fazer essa carinha não não diria o senhor Pedro Alves sensacional sensacional a rodoviária não tem previsão nenhuma na verdade não terceirizamos nada aqui eu fiz uma pergunta só faz vou fazer uma pergunta com ele o senhor sabe o que é a tigre a tigre que está fornecendo os dutos ela está ajudando na construção da avenida com patrocínio com ajuda ou não é tudo bancado pelo município o povo quer saber e eu também bom primeiro a tigre é uma empresa hoje conceituada é quase que uma multinacional é uma multinacional de orgulho para muitos brasileiros o que ela ajuda por ti e tem feito isso muito é a equipe técnica ela manda é engenheiros técnicos nós já recebemos duas visitas técnicas de orientação de como é que produz e tal agora falar que eles nos deram um metro de tubo de graça lá para garantir a qualidade eles precisam mandar os técnicos aqui e ver se é a obra portanto que eles estão dando certificado de que a obra está realmente no curso eu vou finalizar passando só para o Luiz Eduardo que ele vai anunciar aqui uma grande conquista para patrocínio na área da saúde com a participação da nossa deputada Maria Clara até porque já está ficando muito feio para ir falar da filha então vou pôr ele para falar na verdade é uma boa notícia primeira boa notícia é para os moradores lá do bairro Nações nós por intermédio como prefeito bem disse da nossa deputada Maria Clara nós conseguimos a construção de uma unidade básica de saúde no bairro Nações isso vem realmente a gente vê a demanda crescente ali daquela região então vai desafogar sim a unidade básica de saúde lá do Serra Negra do Cias trazendo a população do bairro Nações e também aqueles bairros que estão nascendo ali naquela região para essa unidade nova de saúde outra boa notícia é para os moradores lá do Congonhas do Cruzeirinho e também do Condomínio Por do Sol que a partir agora dessa iniciativa da nossa deputada Maria Clara nós vamos ter também uma unidade básica de saúde lá naquele bairro o olhar dela para aquela região realmente o compromisso de trabalho para aquela região é fundamental então nós vamos evitar assim que a população do bairro Congonhas precisa atravessar a pista para procurar atendimento de saúde lá no bairro Santa Terezinha vamos beneficiar então aquela população e tenho certeza que essa é uma das boas novas mas de muito trabalho né prefeito eu tenho que confessar aqui a todos que a deputada Maria Clara é incansável assim como já nos ajudou aí com o mamógrafo com as ambulâncias e também com o aparelho de ultrassonografia então essas duas boas novas né a partir já está a resolução já foi publicada já está em fase de empenho para depostar ao município os valores mais de 2 milhões de reais para a construção dessas duas novas unidades básicas de saúde só para finalizar isso que o Luiz fez imaginem vocês todos aqui que são pais né você também né pessoas meninas adoram ela mas vocês imaginam todo dia dentro de casa você vai dormir a deputada ligando faz isso faz aquilo pelo amor de Deus só vocês para saber a falta de sossego que eu achei no meu bolso que eu achei